Fala meu camarada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Eu tô chegando com tudo na manhã desse sábado, cheio de notícias e de informações do nosso Mengão. Tem uma notícia muito boa de uma mudança no futebol que vai beneficiar e muito o nosso Flamengo. Vou falar também de mais uma polêmica de fake news com o jogador do Mengão e vou deixar vocês bem informados de tudo que está rolando no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Então acompanha o vídeo completo, não pula sequer uma parte, pra ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Mengão. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir uma coisa. Tem um botão vermelho, irmão, aqui embaixo, escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixe o seu like, porque o seu like ajuda demais o nosso trabalho e o nosso crescimento aqui em nosso canal. Beleza? Então, se inscreve você que não é inscrito, aciona o sino e deixa aí o like. Vamos às notícias do Mengão. Tem muita coisa pra falar com vocês nessa manhã de sábado. Eu começo o vídeo já falando. Mais uma vez a gente teve problemas com fake news no Flamengo. O que que acontece? É a situação aí envolvendo o Thiago Maia. Ontem rolou uma situação envolvendo o Rodrigo Caio e hoje rolou uma situação envolvendo... Ontem mesmo também havia rolado uma situação envolvendo o Thiago Maia. Uma jornalista, né, Cléo Guimarães, ela fez uma matéria ontem na Veja Rio e daí ela falou que o Rodrigo Caio estaria contaminado e tal, com esses vírus aí que tem rondado o mundo, que o Rodrigo Caio, enfim, falou várias coisas e na tarde de ontem o Rodrigo Caio veio a público, desmentiu, deu uma esculhambação nela pra ela poder aprender a fazer a coisa séria. Só que tem gente que parece que não aprende. Porque logo depois começaram a inventar que o Thiago Maia também estava com essa praga aí que tem rondado o mundo por agora. E quando deu mais tarde, o pai do Thiago Maia veio a público e falou que não, graças a Deus, o Thiago Maia não está com nada. Na quinta-feira, o Thiago Maia estava fazendo uma live no Instagram e eu vi lá, estava acompanhando a live. Tinha muita gente perguntando pra ele, e aí, Thiago, e aí, Thiago, quem são os jogadores e tal? Gente, eu posso falar uma parada aqui agora na moral mesmo? Que papo, papo. A gente sabe que a gente tem um bom relacionamento, vocês sabem disso. Papo de irmão. Cara, pra que eu vou querer saber quem são os jogadores? Você é médico? Eu sou médico? Não, então pra mim, não adianta. Existe uma coisa chamada sigilo médico. E essa informação foi mantida, foi resguardada por sigilos médicos. Então, gente, por favor, vamos deixar isso pra lá, vamos deixar de ficar buscando isso, porque é essa ânsia da galera querer saber quem são os jogadores que estão lá com essa praga lá no Flamengo, quem são os três, quem são os dois. Enfim, é isso que faz esse pessoal ficar inventando esse monte de mentira. Ontem foi do Rodrigo Caio, também foi do Thiago Maia. Daqui a pouco vai aparecer alguns outros nomes aí que o pessoal está inventando. E, cara, pra que você vai querer saber? Você é médico? Você vai dar o remédio? Então, deixa isso pra lá, deixa na mão de quem quer realmente saber o que está acontecendo e se você concorda com isso, coloca lá. Concordo, concordo com essa posição aí da situação dos jogadores. O médico do Flamengo vai resolver toda essa situação, tá certo? Vamos falar agora, antes de eu falar nessa situação maravilhosa aí, desse negócio que o Flamengo está sendo ajudado, porque o Flamengo vai ser muito ajudado. Uma mudança que houve no futebol vai beneficiar e muito o Flamengo. Antes de eu falar sobre isso, vou falar sobre a situação de contratação, porque ontem aí alguns portais argentinos soltaram que o Flamengo estaria atrás do Fabrício Gustos e tal. O Flamengo estaria negociando com o lateral direito. Gente, o Flamengo hoje não negocia com ninguém. O Flamengo não pretende contratar jogador. Ah, mas está precisando do lateral direito. O Flamengo não pretende contratar jogador. Prioridade no Flamengo hoje, renovação de Jorge Jesus, renovação de Diego Alves. São essas as prioridades do Flamengo hoje. O Flamengo acabou de reduzir aí 25% de salário dos jogadores. O Flamengo vai chegar agora e vai comprar jogador por 30 milhões. Tipo, que bagunça. Vocês não têm dinheiro para pagar, mas não têm dinheiro para contratar. O Flamengo não pretende contratar jogador. Jogador que precisa ser comprado, o Flamengo eu acredito que não vai contratar. Então vamos também parar com isso. Eu sei que esse negócio também é muito bom de Ah, Flamengo vai contratar, Flamengo não vai contratar. Eu sei que isso aí movimenta bastante, mas a gente tem um compromisso com a verdade. E a verdade é essa. O Flamengo não vai contratar por agora. O Flamengo não tem pretensão, não tem intenção de contratar por agora. Mas vamos fazer uma brincadeira aqui. Se você fosse diretor do Mengão, se você fosse da diretoria do Mengão, quem você contrataria para a lateral direita? Coloca, por favor, nos comentários aí, porque o seu comentário é muito importante para o nosso canal. O seu comentário é muito importante para a gente aqui do canal Flazoeiro, beleza? Antes de eu falar uma notícia boa do Mengão, deixa eu pedir desculpa aí pelo cenário. Eu não estou na minha casa, né? Eu vim para a minha cidade para poder visitar a minha mãe e aqui nós estamos. Então, pedir desculpa a vocês pelo cenário. Eu acho que o áudio também está com um pouquinho de eco, porque eu estou ouvindo o eco aqui na sala que eu estou. Então, eu peço desculpa já previamente a vocês aí. Meu carinho, meu respeito a todos vocês. Vamos lá. Vamos falar agora da boa notícia do Mengão. É que a CBF adotou e acatou o pedido aí. E provavelmente haverá uma grande mudança no futebol brasileiro, nos campeonatos da CBF, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Será permitidas cinco substituições. Por conta do quê? Quando os jogos voltarem, eu acredito que vai voltar, se Deus quiser, logo em breve. A ideia da instituição é ter jogos, tipo assim, jogo quarta e domingo vai ser direto. Quarta e domingo, 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 quarta e domingo. Vai ter jogo assim o tempo inteiro. Há quem diga que vai ter jogo até de 48 em 48 horas. Mas tem muitas pessoas que estão falando justamente isso. Não, os jogos serão de 48 em 48 horas para poder rambir o tempo e os times conseguirem chegar no final do ano e cumprir a tabela. Então a CBF já acatou o pedido aí, a votação e tal. E passará a ter cinco substituições por jogo. Isso mesmo, não serão mais três. Serão cinco substituições. E daí você pergunta, mas por que isso tem a ver com o Flamengo? Onde é que isso beneficia o Flamengo? Gente, olha o elenco que o Flamengo tem. Olha o time que o Flamengo tem. E daí você pode mudar cinco peças no jogo. Isso vai dar muito mais mobilidade. Isso vai dar muito mais mobilidade. Isso vai beneficiar em muito o time de Jorge Jesus. Isso vai fazer o time ser muito mais móvel. E vai fazer também o time rodar muito mais. Porque você pode jogar, por exemplo, um tempo com o Gabigol e um tempo com o Pedro. Um tempo com o Bruno Henrique, um tempo com o Michael. Um tempo com o Everton Ribeiro e um tempo com o Pedro Rocha. Um tempo com o Rodrigo Caio e um tempo com o Gustavo Henrique. Um tempo com o Léo Pereira e um tempo com o Tule. Você pode jogar um tempo com o Gerson e um tempo com o Thiago Maia, por exemplo. Então isso vai beneficiar bastante o Flamengo. Porque vai ser possível rodar o elenco. Quem tem mais elenco, obviamente, nessa situação, vai ser mais beneficiado. Ainda mais agora que o Flamengo conseguiu montar um banco quase combativo. Um banco de reservas do Flamengo. É top demais. Então vai ser possível isso aí no nosso Mengão. Eu acredito que o Flamengo foi muito beneficiado. Eu queria saber a opinião de vocês. O quanto, na sua opinião, torcedor, essa situação de fazer cinco substituições melhora para o Flamengo. Ou quanto, na sua opinião, essa mudança aí vai melhorar para o Mengão. Coloca também nos comentários, porque o seu comentário é muito importante para nós. Próximos dias, próximos dias, o Flamengo pretende já acertar com o técnico Jorge Jesus. A ideia do clube é fechar logo com o treinador antes que o mês de maio acabe. Vale lembrar que o técnico tem contrato com o Flamengo até 19 de junho. Esse seria dado normal, vai ver com essa paralisação, deve ir até 19 de julho. Mas o Flamengo pretende já acertar com ele ainda esse mês. E a última, e não menos importante, confirmado, os jogadores retornarão ao CT Nidrobu na próxima segunda-feira. Vão fazer exames novamente e voltarão a treinar. E daí, mano, é uma polêmica essa questão de treino. Sempre que a gente levanta essa bola aqui no canal, é sempre uma polêmica. Pessoas são a favor, outras pessoas são contras. E eu queria saber de vocês aí se você é a favor ou é contra a volta dos treinos do Mengão. Coloca, por favor, nos comentários aí, porque o seu comentário, como eu sempre falo, é muito importante para o nosso canal. O seu comentário é muito importante para a gente aqui do canal Flazo Melo, tá certo? Então comenta bastante aí o que você acha e vamos com tudo. E galera, mais uma vez eu peço aqui, vão parar com esse negócio de ficar buscando quem são os jogadores. Ah, mas quem são os jogadores que se contaminaram e tal. Vão parar de buscar isso e vão procurar aí o que interessa, né? Rezar por ele, orar por ele e pronto. E vai dar tudo certo. Não precisa nem saber, meu Deus abençoe as pessoas, esses três aí que estão infelizmente contaminados e também todas as pessoas do mundo, né? Porque o mundo está precisando muito de oração. Tá certo? Agradecer a você por tudo. Não é inscrito no canal, mano. Botão vermelho aqui embaixo, se inscreve. Aciona o sino e deixa o like. Muito obrigado, tamo junto, valeu. E é nóis!